Bom, agora preste atenção neste caso. Um novo formato de roubos a caminhões de transportadoras estão sendo praticados pelos criminosos na região. O mais recente caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, onde um assaltante conseguiu levar o reboque de um caminhão sem chamar a atenção de ninguém. A audácia do bandido foi tanta que ele teria se passado por um funcionário e entrado no pátio do posto de combustíveis, onde ficam estacionados caminhões de várias empresas. De forma estratégica, o ladrão teria entrado neste pátio usando um cavalinho idêntico aos que estavam no local. Ele ainda teria pernoitado no posto de combustível às margens da BR-101 e saído por volta das 4 horas e 30 minutos, já com o semi-reboque engatado. As imagens da câmera de segurança mostram todos os detalhes da ação do ladrão, inclusive o registro de horário de entrada e saída. Por volta das 19 horas, ele coloca seu cavalinho junto aos outros dois e só volta durante a madrugada para estar retirado do mesmo. Ele espera os outros motoristas saírem do local para praticar o roubo. A ação dura pouco mais de 10 minutos e, de acordo com o proprietário do semi-reboque, o ladrão fugiu pela BR-101 sentido a Itajaí. Até o momento, poucas informações levaram a polícia a uma definição das características do bandido, uma vez que muitas pessoas alegam não terem percebido os detalhes pelo fato de ele ter se passado por um funcionário. O caso foi registrado na delegacia de polícia de Tijucas e deve ser investigado. Este é o primeiro registro de ocorrência com este método usado pelo ladrão. O semi-reboque é da marca Guerra, com placas MFO 9346 e pertence à empresa Melotrans de Tijucas.